A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvi os que suplicam Cantando noite afora Varrei as nossas trevas E as hostes do inimigo O sono em seus assaltos Não ache em nós abrigo O Cristo perdoai-nos Pois Deus os proclamamos Propício seja o canto Que agora iniciamos A glória seja o Pai Ao Filho seu também Ao Espírito igualmente Agora e sempre Amém O Trindade Sacro-Santa Ordenais o que fizestes Ao trabalho dais o dia Ao descanso a noite destes De manhã a tarde a noite Vossa glória celebramos Nesta glória conservai-nos Todo o tempo que vivamos Ante Vossa joelhamos Ante Vossa joelhamos Em humilde adoração Reuni as nossas preces A celeste louvação Escutai-nos Pai piedoso Amém 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 Eis que Deus se põe de pé E os inimigos se dispersam Fogem longe de sua face Os que odeiam o Senhor Amém Como a fumaça se dissipa Se também os dissipais Como a cera se derrete Ao contato com o fogo Assim perecem os inimigos Ante a face do Senhor Mas os justos se alegram Na presença do Senhor Rejubilam satisfeitos E exultam de alegria Cantai a Deus A Deus louvai Cantai um salmo A seu nome Abre caminho Para aquele Que avança no deserto O seu nome O seu nome é Senhor Resultai diante Dele Dos orfãos Ele é Pai E das viúvas Protetor É assim o nosso Deus Em sua santa habitação É o Senhor É o Senhor Quem dá abrigo Da lunar Aos desertados Quem liberta Os prisioneiros E os sacia Com fartura Mas abandona Os rebeldes No deserto Sempre estéreo Quando saístes Com o povo Caminhando A sua frente E atravessando O deserto A terra toda Estremeceu Ovalhou O próprio céu Ante a face Do Senhor E o Sinai Também tremeu Perante o Deus De Israel Derramastes Lá do alto Uma chuva Generosa E vossa terra A vossa herança Já cansada Renovastes E ali Vosso rebanho Encontrou Sua morada Com carinho Preparastes Essa terra Para o pobre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eis que Deus se põe de pé E os inimigos Se despeçam E os inimigos se despeçam O Senhor se salva Só o Senhor Livra da morte O Senhor O Senhor anunciou A boa nova Seus eleitos E uma grande multidão De nossas jovens A proclama Muitos reis Muitos reis E seus exércitos Fogem Um após O outro E a mais bela Das mulheres Distribui Os seus Despojos Enquanto descansais Enquanto descansais Entre a cerca O Senhor O Senhor Onipotente Dispensou Os poderosos Discipou-os Como a neve Que se espalha No salmão Montanhas Montanhas De bazã Tão escarpadas E altaneiras Ó montes Elevados Desta serra De bazã Porque tem Distante Inveja Montanhas Sobraceiras Deste monte Que o Senhor Se escolheu Para morar Sim, é nele Que o Senhor Habitará Eternamente Os carros Do Senhor Contam milhares De milhares Do Sinai Veio o Senhor Para morar No Santo Bairro Vós subestes Para o alto E levastes Os cativos Os homens Prisioneiros Recebestes De presente Até mesmo Os que não querem Vão morar Em vossa Casa Bendito Seja Deus Bendito Seja Cada Dia O Deus Da nossa Salvação Que carrega Os nossos Pagos Nosso Deus É um Deus Que salva É um Deus Libertador O Senhor Só o Senhor Nos poderá Livrar Da morte Ele esmaga A cabeça Dos que são Seus inimigos E os crânios Contumazes Dos que vivem No pecado Diz o Senhor Eu vou Trazê-los Prisioneiros De Bazar Até do fundo Dos abismos Vou Trazê-los Prisioneiros No sangue Do inimigo O teu pé Vai mergulhar E a língua De teus cães Terá também A sua parte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Nosso Deus É um Deus Que salva Só o Senhor Livra da morte Reinos da terra Celebrai O nosso Deus Cantai-lhe Salmos Contemplamos Ó Senhor Vosso cortejo Que desfila É a entrada Do meu Deus Do meu reino Santuário Os cantores Vão à frente Vão atrás Os tocadores E no meio Vão as jovens A tocar Seus tamborins Bendizei O nosso Deus Em festivas Assembleias Bendizei Nosso Senhor Descendentes De Israel Eis o jovem Benjamim Que vai à frente Deles todos Eis os chefes De Judá Com as suas Comitivas Os principais Os principais De Zabulon E os principais De Neftali Suscitai Ó Senhor Deus Suscitai Vosso poder Confirmai Este poder Que por nós Manifestaste A partir De vosso Templo Que está Em Jerusalém Para vós Venham Os reis E vos ofertem Seus Presentes Ameaçai Ameaçai Ó nosso Deus A fera Brava Dos caniços A manada De novilhos E os Touros Das nações Que vos Renda Uma homenagem E vos Traga Um ouro E prata Despeçai Todos Os povos Que na guerra Se comprasem Venham Príncipes Do Egito Venham Dele Os poderosos E levante A Etiópia Suas mãos Para o Senhor Reinos Da Terra Celebrai O nosso Deus Cantai Salmos Ele Viaja No seu Carro Sobre os Céus Dos Céus Eternos Eis Que Eleva E faz Ouvir Sua Voz Voz Poderosa Dá Glória A Deus E exaltai O seu Poder Por Sobre Israel Em sua Glória E sua Grande Majestade Em seu Templo Ele é Admirável E a Seu Povo Dá Poder Bendito Seja O Senhor Deus Agora E sempre Amém Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Reino Reino da terra Celebrai O nosso Deus Cantai-lhe Salmos Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar Do primeiro livro dos Macabeus Naqueles dias Matatias, filho de João Filho de Simeão Sacerdote da linhagem de Joaripo Deixou Jerusalém E transferiu-se para Modim Os delegados do rei Antíoco Encarregados de obrigar os judeus A apostasia Chegaram à cidade de Modim Para organizarem os sacrifícios Muitos israelitas aproximaram-se deles Mas Matatias e seus filhos Ficaram juntos A parte Tomando a palavra Os delegados do rei Dirigiram-se a Matatias Dizendo Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade Apoiado por filhos e irmãos Seu primeiro aproximar-se E executa a ordem do rei Como fizeram todas as nações Os homens de Judá E os que ficaram em Jerusalém Tu e teus filhos Sereis contados entre os amigos do rei E sereis honrados Tu e teus filhos Com prata e ouro E numerosos presentes Com voz forte Matatias respondeu Ainda que todas as nações Incorporadas no império do rei Passem a obedecer-lhe Abandonando a religião De seus antepassados E submetendo-se aos decretos reais Eu, meus filhos e meus irmãos Continuaremos seguindo a aliança de nossos pais Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos Não atenderemos as ordens do rei E não nos desviaremos de nossa religião Nem para a direita Nem para a direita Nem para a esquerda Mal ele concluiu estas palavras Um judeu adiantou-se à vista de todos Para oferecer um sacrifício no altar de Modim Segundo a determinação do rei Ao ver isso Matatias inflamou-se de zelo E ficou profundamente indignado Tomado de justa cólera Precipitou-se contra o homem E matou-o sobre o altar Matou também o delegado do rei Que queria obrigar a sacrificar E a destruir o altar Ardia em zelo pela lei Como Finéas havia feito com Zambri Filho de Salú E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade Quem tiver amor pela lei E quiser conservar a aliança Venha e siga-me Então fugiram ele e seus filhos para as montanhas Abandonando tudo o que possuíam na cidade Reuniu-se a eles o grupo dos acideus Israelitas valorosos Cada um deles sinceramente devotado à lei Do mesmo modo Todos os que fugiam desses males Achegaram-se a eles e deram-lhes apoio Tendo formado um exército Feriram os prevaricadores em sua cólera E os ímpios em seu furor Os restantes fugiram para junto das nações A fim de se salvarem Matatias e seus partidários Começaram a percorrer o país destruindo altares Circuncidando a força os meninos incircuncisos Que encontravam no território de Israel Perseguindo os filhos da soberba Em suas mãos a campanha teve pleno êxito De modo que a lei foi defendida contra os pagãos e seus reis E não permitiram que o pecador triunfasse Quando o fim dos dias de Matatias se aproximaram Ele disse aos seus filhos Agora imperam a soberba e o utrage É tempo de destruição e de cólera inflamada Agora, meus filhos Sede zelosos pela lei E dai a vida pela aliança de nossos pais Aqui está Simeão, vosso irmão Sei que é um homem de bom senso Escutai-o sempre Será como vosso pai E Judas Macabeu Valente e intrépito desde a juventude Será o comandante de vosso exército E dirigirá a guerra contra o estrangeiro Reunir em torno de vós todos os que observam a lei E assegurar a desforra do povo Retribuir aos pagãos o que fizeram E cumprir cuidadosamente os preceitos da lei E depois de abençoá-los Foi reunir-se a seus pais Morreu no ano 146 Foi sepultado no túmulo de seus pais em Modim E todo o Israel o planteou profundamente O que é o que vocês virão seus dias, e grande honra e fama eterna, serão sempre a vossa parte. Ó meus filhos, sede fortes e agir varonilmente, em favor da lei eterna, pois só ela há de honra-vos, e grande honra e fama eterna, serão sempre a vossa parte. Da Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, sobre a Igreja no Mundo de Hoje, do Conselho Vaticano II, de bom grado e de todo o coração, cooperem os cristãos na construção de uma ordem internacional, em que sejam realmente observadas as liberdades legítimas e a amizade fraterna de todos. Tanto mais porque a maior parte do mundo ainda se debate em tão grande penúria que o próprio Cristo nos pobres, com o que em alta voz clama pela caridade de seus discípulos. Evite-se, pois, de dar este escândalo aos homens. Algumas nações, cujos cidadãos na maioria se gloriam do nome de cristãos, nadam na abundância de bens, enquanto outras se veem despojadas do necessário à vida, são torturadas pela fome, doenças e toda espécie de misérias. Pois o espírito de pobreza e caridade é a glória e o testemunho da Igreja de Cristo. Merecem, portanto, louvor e apoio aos cristãos, sobretudo os jovens, que se oferecem espotaneamente para prestar auxílio a outros homens e povos. Mais ainda, é obrigação de todo o povo de Deus, arrastado pela palavra e pelo exemplo dos bispos, aliviar na medida de suas forças a miséria dos tempos atuais e isto, como era costume antigo da Igreja, não só com o supérfluo, mas também com o essencial. Não há necessidade de se observar uma linha rígida e uniforme no sistema de arrecadar e de distribuir os subsídios, mas seja bem organizado nas dioceses, nas nações e no plano mundial, em ação conjugada, sempre que pareça oportuno, de católicos com os outros irmãos cristãos. Pois o espírito de caridade, longe de proibir o exercício previdente e ordenado da ação social e caritativa, antes o impõe. Por isso mesmo, é necessário que sejam devidamente preparados em institutos idôneos os que pretendem dedicar-se ao serviço das nações em vias de desenvolvimento. A Igreja deve, por conseguinte, estar bem presente à comunidade internacional para cooperar com os homens e estimulá-los, seja pelas instituições públicas, seja pela sincera e total colaboração de todos os cristãos, unicamente inspirada pelo desejo de servir. Sua eficácia será tanto maior se os próprios fiéis, côncios de suas responsabilidades humana e cristã, já se esforçarem no próprio âmbito de sua vida, por despertar a vontade de cooperar com a comunidade internacional. Empregue-se a respeito, cuidado especial, na formação dos jovens, tanto na educação religiosa quanto na civil. É de desejar, enfim, que os católicos, para bem cumprir sua missão na comunidade internacional, queiram ativa e positivamente colaborar com os irmãos separados que professam juntos a mesma caridade evangélica, bem como com os homens sedentos de paz verdadeira. Amém. 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 Eis que venho do sul, eu, o Senhor vosso Deus, venho na paz visitá-vos. Olharei para vós e de multiplicar-vos E convosco eu farei a minha aliança Eu, Senhor vosso Deus, venho na paz visitar-vos Oremos Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem Fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo